Você sabia? As novas máquinas a bateria disponíveis na Loca Tudo contam com mais autonomia, produtividade e conforto ao usuário. Faça você mesmo, nós daremos instruções e as melhores dicas para uso. Serra Tico Tico, Serra Sabre, Serra Circular, Plaina, Lixadeira Automotiva, Orbital, de cinta e até lixadeira de teto à bateria. Cliente Loca Tudo, pensa e age fora da manada e está sempre um passo à frente. Totou, alugou? Hashtag vem pra Loca Tudo. Cliente Loca Tudo